Sobre projetos e os debates com convidados, quem estiver conectado poderá observar detalhes da atuação parlamentar. Como espera a gerente-geral de apoio às comissões, Daniela Duarte. O cidadão vai procurar o ângulo que ele quiser. Se ele quer ver a mesa, os convidados ou o público, ele vai poder acompanhar a reação de quem estiver falando, quem estiver ouvindo, como se ele estivesse aqui ao vivo assistindo a reunião, mas de casa no YouTube. A previsão é que os cidadãos também possam assistir ao conteúdo ao vivo pelo portal da Assembleia, acessando a agenda ou a pauta das comissões. O plano é chegar ao ponto em que a população possa interagir com os deputados em tempo real, como planeja o gerente de governo eletrônico da Assembleia, Joel César Neto. O formato dessa participação ainda não está escolhido. A gente tem várias opções, inclusive tecnológicas, mas certamente ao internauta será possível ele interagir com os componentes da mesa ou da reunião de comissão. Para assistir as reuniões da Assembleia em tempo real na internet, acesse www.youtube.com.br Assembleia MG Direito do Consumidor E falando em internet, o varejo online brasileiro é o maior da América Latina, segundo dados de uma pesquisa realizada pela empresa Big Data. Mas as compras virtuais, apesar da facilidade, podem trazer problemas para o consumidor, se o produto não for o que ele imaginava. Nesses casos, o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa, explica como funciona o direito de arrependimento do consumidor na compra online. Ele tem o prazo de sete dias corridos para fazer a desistência, ou a partir do momento em que ele assina o contrato pela internet, também ele teria esses sete dias. Então ele deve exercer esse arrependimento dentro desse prazo, porque se ele não o fizer, ele não vai poder devolver sem ônus. Outras dicas ao consumidor no portal almg.gov.br barra rádio. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona. Obrigado Luiz, Felipe, obrigado pelas suas informações. Agora já são 8 horas e 17 minutos, 8 e 17, você está acompanhando o Jornal da Manhã da sua rádio Web WA. Mais informações chegando para você, olha, a Polícia Federal diz que PMDB mantinha quadrilha na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Cariane Costa, 8 e 17 agora. A Polícia Federal afirmou ter indícios de que políticos do PMDB na Câmara dos Deputados atuavam como organização criminosa. Entre os citados estão o presidente Michel Temer, os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, todos do PMDB. A investigação é sobre o inquérito no Supremo que apura crimes supostamente praticados pelo chamado grupo do PMDB na Câmara. Foi concluída nesta segunda-feira. De acordo com a PF, integrantes da cúpula do partido supostamente mantinham uma estrutura organizacional com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagens indevidas em órgãos da administração pública direta e indireta. Os agentes afirmam que o grupo agia por meio de infrações penais, tais como corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, evasão de divisas, entre outros crimes onde as penas máximas são superiores a quatro anos. Em nota, o presidente Michel Temer afirmou que não participou e nem participa de nenhuma quadrilha e que tampouco fez parte de qualquer estrutura com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens indevidas em órgãos da administração pública. Temer lamentou ainda que insinuações descabidas, com o intuito de tentar denegrir a honra e a imagem pública, sejam vazadas à imprensa antes da devida apreciação pela justiça. Também em nota, o ministro Moreira Franco negou participar de qualquer grupo para a prática do ilícito. Franco disse repudiar a suspeita e acrescentou que responderá de forma conclusiva quando tiver acesso ao relatório do inquérito. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou que só irá se pronunciar quando e se houver acusação formal contra ele que mereça resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Agora, 8 horas e 19 minutos, Barroso será relator de novo pedido de abertura de investigação contra Temer. Reportagem de Samanta do Carmo. O novo pedido de abertura de inquérito contra o presidente da República, Michel Temer, e o ex-deputado federal, Rodrigo Rocha Loures, foi distribuído nesta segunda-feira para o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A suspeita é de que Temer e Rocha Loures teriam recebido dinheiro para beneficiar ilegalmente a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, com a edição do decreto que mudou a regulamentação do setor portuário em maio. Dois executivos da empresa também são algo do pedido de investigação, que foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em junho, ao ministro Edson Fachin, junto com a primeira denúncia contra Michel Temer. Como não tem relação com a Lava Jato, o caso foi sorteado para Barroso. O novo pedido de inquérito é um desdobramento das investigações que tiveram início com a delação premiada dos executivos da JBS. Agora, cabe ao ministro decidir se autoriza ou não a abertura de uma nova investigação. Brasília, Samanta do Carmo. Agora já são oito horas mais vinte minutos, oito e vinte e um. Você está acompanhando com a gente aqui no Jornal da Manhã. Estamos ao vivo também nesse momento, já para o Facebook, né? Bom dia para você que está aí nos acompanhando. Compartilhe, tá? Esse aqui é o nosso lema. Compartilhe você, seus amigos aí. Compartilhe o nosso vídeo para que ele possa chegar a cada vez mais, a mais pessoas, né? A mais internautas para acompanhar aqui o nosso Jornal da Manhã. Mais informações chegando. Operação Zelotes Lula e Gilberto Carvalho são denunciados por corrupção passiva. Cariane Costa traz a informação. O ex-presidente Lula e o ex-ministro Gilberto Carvalho foram denunciados nessa segunda-feira por corrupção passiva. A denúncia apresentada à décima vara da Justiça Federal em Brasília é no âmbito da Operação Zelotes, que apura irregularidades do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. De acordo com o Ministério Público Federal, quando Lula era presidente, favoreceu o setor automotivo na edição de uma medida provisória que prorrogou incentivos fiscais a montadoras instaladas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esta é a terceira denúncia contra o ex-presidente em menos de uma semana. No âmbito da Operação Zelotes, é a segunda. Na primeira, ele e o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, se tornaram réus e respondem pelos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro e organização criminosa. Também estão na lista os empresários Carlos Alberto de Oliveira Andrade, do Grupo Caoa, e Paulo Ferraz Arantes, da MMC Mitsubishi. Estes, por corrupção ativa. Na peça, os procuradores anexaram como supostas provas e-mails e documentos. Os procuradores sustentam que o ex-conselheiro do CARF, José Ricardo, recebeu cópia da redação final da MP antes mesmo da norma ser enumerada e publicada. O MPF pede que os acusados paguem 12 milhões de reais de ressarcimento aos cofres públicos e multa por danos morais coletivos. Em nota, a defesa de Lula voltou a afirmar que o ex-presidente é vítima de perseguição política e disse que Lula jamais praticou atos de corrupção ou qualquer ilícito. A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos outros citados. Em Brasília, Cariane Costa. Agora, 8 horas 23 minutos. Vamos agora ao comentário de José Voitechumas. Ouça agora o comentário direto de Brasília com José Voitechumas. Oferecimento Ômega Complexo Supremo. Para vocês que nos acompanham aqui neste espaço, tem alguma novidade, alguma surpresa na prisão dos empresários da JBS? Desde a denúncia fajuta daquelas gravações que não se sustentam, alertei que não haveria possibilidade de sucesso. Quando digo que esta é uma briga de profissionais, é porque é. Vamos dizer que é briga de cachorro grande. E de um lado, os treinados por um grupo que possui Janot, Fachin, a grande empresa de comunicação e os bilhões da JBS. De outro, os profissionais da política e que estão aí em todos os governos. O PMDB, sob a liderança de Sarney, Temer, Renan, Juca, Padilha, Moreira, acrescido agora por Eunício Oliveira e outros mais. Mesmo rachando o PMDB, ainda há, do lado de quem está no poder, muita munição. Como a tese da derrubada do presidente não vingou, agora a luta de Janot, a grande emissora e dos empresários bandidos, é para salvar os anéis. Por isso, para não destruir todas as benesses do acordo de leniência, prende-se o bandido. Mas como já houve um acerto para o pagamento de uma multa de 10 bilhões, o resto se salva e podem crer, sobra muito. Janot passa, então, quase incólume, apesar de permanecer a suspeita sobre a atuação do seu ex-auxiliar, Marcelo Miller, mesmo trabalhando para os denunciados quando ainda estava sob as barbas de seu chefe, este nada percebeu, de nada sabia. São tantas coisas inverossíveis quanto a desculpa de que o advogado de Joesley foi só uma vez numa distribuidora de bebidas, exatamente no dia em que por lá passava o algoz do seu cliente, por coincidência, o procurador Janot. Me poupe. A Janot restam alguns bambus e, pelo jeito, utilizará para dar conteúdo contra a Temer a partir do que já fez, denunciar o quadrilhão do PMDB. Aí a tese ganha musculatura. Se existe o quadrilhão partidário, ele, evidentemente, terá que agir como quadrilha. E fica fácil de deduzir que esta tem um chefe. Não simples, porém, não tão enigmática a tese da denúncia. Como se trata de briga de cachorro grande, pouco sobrará desta batalha. Enquanto eles brigam, na planície a violência corre solta. Acompanhada pela falta de remédios, de médicos, de educação, de emprego, enfim, de quase tudo de que se necessita para uma vida decente no país. Para complementar, um comentário. Lula foi denunciado na Operação Zelotes. Mais uma acusação, mais um inquérito. Somando-se as denúncias de Janot contra ele, Dilma e a turma do PT, o que está relatando Palocci, arrisco palpitar que, conhecendo sua pouca disposição para grandes combates e já com pouca munição, ao invés do caminho para Curitiba no dia 13, seguirá por alguma fronteira. Pelo Uruguai, rumo a Cuba, Nicarágua, Panamá ou até mesmo Bolívia ou Venezuela. Seu heroísmo não brota de batalhas. Pode ser só uma suposição. Espero que o futuro prove o contrário. Direto de Brasília, José Voitchomas. Os ômegas são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção nesse comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Sopremo. Ótimo para quem sofre com o intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias, aumenta a imunidade. Ômega Complexo Sopremo. Um produto distribuído para todo o Brasil pela Saúde com Beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Sopremo. Um produto natural. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitchomas. Oferecimento Ômega Complexo Sopremo. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Muito bem, daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, você fica sabendo. Olha, nesta terça, dia 12, haverá missa com Padre Juninho na comunidade Mensageiro do Amor. Licenciatura em Química do Campos de Iturama participa do Simpósio Mineiro. Irmã Hermida Berton convida a comunidade para o almoço no próximo domingo na Casa da Criança. Iturama, a moto se choca com carrocinha de lixo reciclável nas 255 casas. Tem também destaque da nossa região, acabou de chegar aqui na nossa redação a respeito de um tombamento aí, né, de uma carreta da MGC 4900. Esse acidente aconteceu na noite de ontem. Daqui a pouquinho também, mais informações aí com o Sargento Gonçalves. Também você vai conferir as ocorrências da Polícia Militar com a Sargento Glaucia. Região Polícia Rodoviária prende acusados de furto de cofre de agência dos Corrinhos em Goriatã. Dois incêndios são registrados em propriedades rurais de Araguari. Grave acidente da BR-264 em Frutal. Palmeira do Oeste, polícia impede furto de gado na madrugada de segunda-feira. Defoto poranga, carro e vá de loja de veículos após colisão. Jales, cachorro de raça, pitbull, dilacera braço da própria dona. Daqui a pouquinho, informações também do esporte atlético do Goiás e Bahia empatam nesta segunda-feira no Brasileirão. É após o intervalo aqui no seu Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Agora 8 horas, 30 minutos, bom dia. Jornal da Manhã volta já. O inverno mais quente de todos os tempos. Império do Jeans tem tudo pra balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por R$ 59,90. Iturama e região tem esta vantagem. Império do Jeans, na Avenida Rio Grande, 1419. Aproveite também a vantagem do cartão presente. Exclusividade Império do Jeans, Avenida Rio Grande, 1419. Império do Jeans, um novo conceito em jeans. Império do Jeans. Agora o seu almoço ou a sua janta tem uma dica especial em Iturama. Espaço Gourmet, servindo um saboroso almoço, lanches, sucos, vitaminas, jantinha, feijoada, assados. Pratos feitos por apenas R$ 9,99. Com carne de primeira qualidade. Tudo preparado com muito carinho. E atenção, o cardápio é acompanhado por uma nutricionista. Sistema Delivery de Marmitex. É só ligar ou mandar uma mensagem via WhatsApp 999-66-0728. Vai jantar ou almoçar. Espaço Gourmet, Avenida Prefeito Jucapado, a 490. Em frente ao Colégio Objetivo. Muito bem, agora 8 horas e 32 minutos. 8 e 32, vamos aqui falando de coisas boas aqui no nosso Jornal da Manhã. Obrigado a você, empresário, você anunciante aqui do nosso Jornal da Manhã. A gente agradece a todos pelo carinho, né? Olha, comigo eu tenho aqui a Empório da Roça. Muito bem, gente, olha que imagem bonita para quem está aí pelo Facebook acompanhando. Entregas em domicílio, aceitando aí os cartões também com a maquininha móvel. A Empório da Roça fica ali na Rua Goiás, 450. Você ainda não conhece? Não? Passe lá então para você conhecer. O amigo Adê Junho, aí toda a sua equipe, traz frutas, verduras e legumes direto da roça para você, para a sua mesa. Viu, gente? Passe lá para você conferir. É o que nós estamos falando, Empório da Roça. É só passar lá e conferir tudo isso, né? É 3411-5657. Tem também o 99974-9777. São os telefones para você entrar em contato agora mesmo com a Empório da Roça, aqui na cidade de Iturama. Oito horas e 33 minutos. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Olha, seguindo com mais informações aqui econômicas do nosso Jornal da Manhã. Gente, quer perder aquele quilinho que está aí te perturbando, né? É, aquele quilinho que está aí te incomodando. Eu tenho uma dica certa para você. Em Iturama você encontra o método de emagrecimento 5S na Clínica Health Body. Emagrecimento, saúde e beleza. 3411-7061-999-786597. Já está ali, ó. Na Rua Frutal 928, né? Clínica Health Body. É só você estar ligando, agendando aí aquela consulta. O pessoal vai ter o prazer imenso em estar atendendo você, viu? A Clínica Health Body, ela trabalha então com o método de emagrecimento 5S, que é dividido em três fases. Primeira fase você pode perder até 15 quilos em um mês. A segunda fase é manutenção. A terceira fase é reeducação alimentar, tá pessoal? Então vale a pena você estar conhecendo aí esse método de emagrecimento, que é o 5S, que espera por você, né? Ali na Clínica Health Body, situada na Rua Frutal. Rua Frutal 928, aqui na cidade de Iturama. São 8 horas 34 minutos, agora 8h34 aqui no seu Jornal da Manhã. Jornal da Manhã WA. Olha, quero falar também pra você, atenção, você papai, você mamãe, você que tem seus filhinhos aí do 0 a 16 anos, você tem uma dica especial em Iturama, cara de anjo, jeitinho angelical de se vestir. Um abraço pra Gisele Duarte, o Caleb, pessoal que atende você com muito carinho. Telefones lá é o 3411-3893, tem também o 998-96-7064-999-53-3809. Roupas infantil, sistema delivery de entrega, tem as marcas de acostamento, Anjos Baby, Moda Sharp. Você encontra com a cara de anjo, jeitinho angelical de se vestir. Essa é a nossa dica especial pra você, hein? Você quer deixar seu filho na moda? Não perca essa oportunidade. 8 horas 35 minutos, agora 8h35. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Agora eu quero falar pra você uma dica pra você economizar de verdade, hein, gente? Triângulo Supermercado, acontece aí pra você a promoção do Triângulo. Açougue, Feirinha, Padaria, hoje tem a terça-feira especial do Triângulo. Passe lá e aproveite, né? Temos aí o melhor, com o menor preço ali na Prefeito Jucapada, número 100, 3411-1060. Telefone pra você ligar agora, fazer seu pedido no Triângulo Supermercado, viu, gente? Passe lá e confira todas as promoções, tudo isso que nós estamos aí falando pra você. Triângulo Supermercado, a gente espera você com muitas novidades. Vale a pena você passar lá e conhecer, tá bom? 8 horas 36 minutos, agora 8h36, aqui no seu Jornal da Manhã, da Rádio Web WA. Jornal da Manhã, W.A. Ainda comigo, eu tenho aqui o Recanto das Águas. Recanto das Águas, beba água de qualidade, você e sua família, com o Recanto das Águas, tá, gente? Recanto das Águas, tem galões de 10 e 20 litros, tem também as águas aí de 510 ml. Ligue agora e peça sua água no 3411-5874, WhatsApp é o 99695-5874, é só você ligar, o pessoal vai estar entregando rapidinho aí, tem as motos, né? Tem o caminhãozinho também da entrega, enfim. Ó, ligue lá, 3411-5874, Águas Levite, também hidroleve e também galões de 10 e 20 litros e garrafinhas de 510 ml com e sem gás, você encontra no Recanto das Águas e segue com a gente também aqui em nosso Jornal da Manhã. São oito horas e trinta e seis minutos agora, oito e trinta e seis. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue trinta e quatro onze trinta e seis cinquenta e seis e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Intuiutaba, mil quatrocentos e trinta e seis, bairro Nossa Senhora de Fátima e Iturama. A Loja Oriental Anosia, coleção de biquínis e maiô. Isso mesmo, o calor já aumentou, não é? Então passe na Loja Oriental e confiram as novidades. Moda praia infantil e adulto. Tem bermudas, tem shortzinhos, tem blusinhas e muito mais. Se o calor aumenta, a Loja Oriental atualiza e traz o melhor pra você. Loja Oriental, Avenida Rio Grande, dez setenta e quatro, trinta e quatro onze, dezoito trinta e cinco. Pode parcelar suas compras em até seis vezes o cartão. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora, oito horas, trinta e nove minutos. Mais uma vez, bom dia pra você assistindo através do Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A você também, que está ouvindo através do aplicativo da Rádio Web WA. A gente tem um convite muito especial pra você que está aí na sua casa, no seu trabalho, está assistindo e ouvindo a gente. Muito obrigado. Nesta terça-feira, haverá missa com o padre Juninho na comunidade Mensageiros do Amor. A comunidade Mensageiros do Amor convida toda a comunidade de Turama e da região para participar, nesta terça-feira, dia doze de setembro, da missa de cura, libertação e bênção da família com o padre Juninho. A celebração será às dezenove horas, na própria comunidade. Não deixe de desfrutar desse momento de fé e devoção. Sua presença será muito importante. E nesses momentos, né, o Augusto Andrade, de violência... Ah, com certeza, né? De até crise financeira, é bom. E essa missa, ela tem um chamado muito especial, né? Uma missa aí, o nome já fala, né? Missa de cura e libertação. Isso, é. Uma missa maravilhosa. A gente convida aí, em nome da comunidade Mensageiros do Amor, em nome do padre Juninho, né? Que você é o nosso convidado especial para estar juntos aí, nessa missa maravilhosa, né? Que vai acontecer, então, hoje ali, na comunidade Mensageiros do Amor, tá? E você é o nosso convidado especial, né? A estar marcando a presença, a estar recebendo aí essas palavras tão bonitas, né? Que o padre Juninho utiliza em suas celebrações, né? E eu tenho uma informação, né? Que tudo indica que é o padre Juninho, né? Que vai estar assumindo aqui a paróquia aqui de Iturama, né? O santuário, muito em breve, né? Tá certo, o padre Juninho, que é filho de Iturama, atualmente está lá na paróquia de Carneirinho, celebra aí uma vez por mês essa santa missa, missa aí, cura e libertação, da comunidade Mensageiros do Amor, mas ele atualmente está na paróquia de Carneirinho. É um abraço ao padre Juninho, né? Padre Juninho, sua benção, padre. Olha, são oito horas mais quarenta e um minutos, agora oito e quarenta e um, nós vamos ir seguindo com mais informações pra você que está aqui acompanhando o nosso Jornal da Manhã, da sua Rádio Web WA. Obrigado, né? A você pelo carinho da sua audiência. Bom, tem a imagem na tela, vamos fazer essa informação aqui, né? Licenciatura em Química do Campos Iturama participa de Simpósio Mineiro. Olha, estudantes do curso de Licenciatura em Química da UFTM, Campos Iturama participaram do Simpósio Mineiro de Educação Química, né? SMQ na Universidade Federal de Berlândia, UFU, no dia trinta e um de agosto até o dia dois de setembro de dois mil e dezessete. O SMQ realizado, realizado, né? A cada dois anos pela Comunidade de Educadores Químicos do Estado de Minas Gerais. Buscar criar um espaço formativo de interlocução entre estudantes e profissionais da educação básica e do ensino superior para reflexões sobre formação docente, ensino e pesquisa em educação química. A iniciativa de participação do evento foi dos professores Robson Simplício de Souza e também James Rogado da área de educação química do Campos Iturama. Neste ano, estudantes da UFTM, Campos Iturama, tiveram aprovado o trabalho completo intitulado A Parceria Compartilhada Universidade-Escola e Formação Inicial e Permanente de professores da educação básica e do ensino superior de ciência química de Iturama, Minas Gerais. Primeiros passos sobre orientação de James Rogado e participação da professora e diretora da escola estadual Antônio Ferreira Barbosa de Iturama, Rosimar Oliveira Queiroz. Entendo que a participação em um evento como o SMQ vem aí somar na formação de nossos estudantes, pois eles começam a conhecer as possibilidades formativas vinculadas à docência para além da formação técnico-científica de química. Com isso, eles poderão identificar-se com o paradigma que os vincula a ser professor de química. Nossa expectativa formativa enquanto curso de licenciatura é química, afirmou então Robson. O grupo planeja então aí a participação em novos eventos de educação química como o próprio VSMQ, né? Que acontecerá então na Universidade Federal de São João do Rei do ano de 2019. A informação aí da UFTM aos nossos ouvintes aqui da Rádio MWA. São oito horas, mais quarenta e quatro minutos agora. Oito e quarenta e quatro. Você está acompanhando o Jornal da Manhã. O Abustin Andrade, no próximo domingo haverá um almoço na casa da criança. A irmã Herminda Berton, ela falou a nossa reportagem, convidou toda a comunidade para esse evento. E ela deu essa reportagem, deu essa entrevista para você, para o repórter Uelbert Andrade. Vamos ouvi-la. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio WA. Nós estamos realizando o décimo sétimo almoço da casa da criança. É aquele almoço tradicional. Então vai ser domingo, dia 17 de setembro, onde o nosso cardápio vai estar muito rico. Nós vamos ter porco no rolete, vai ter carne de vaca também assada, vai ter pernil. E vai ter os acompanhamentos, arroz, macarrão, salada, também mandioca e algo mais, né? Então o almoço vai estar muito bem preparado pelo Rote Club, né? Que é a senhora da casa da amizade. Eu acredito o seguinte, que vai ser outra vez um bom resultado, um bom êxito do nosso almoço. É, tem início a partir de que hora, irmã? Está marcado meio-dia. Após o almoço também nós vamos ter o tradicional leilão de bezerras, né? E este ano nós, assim, estamos com uma novidade. A casa da criança está abrindo as portas para o asilo, o sol nascente, também vir fazer o leilão deles. Então o leilão de bezerra vai ser o leilão juntamente com o asilo, o sol nascente. Vai ter as bezerras da casa da criança e também do sol nascente. Comunidades que queiram fazer doação, como procede? Nós temos uma equipe que está fazendo, andando no comércio, fazendo arrecadação. Mas as pessoas que queiram, assim, doar, como aqui em Turama, eu sempre digo que a casa da criança, ela está com as portas abertas, é porque o povo, a sociedade de Turama tem um coração muito generoso. Toda vez que a gente solicita a comunidade, a população, a população abre o seu coração, abre a mão e dá muita coisa, doa muita coisa para a casa da criança. Eu agradeço imensamente todas as pessoas. Se as pessoas, se aquela equipe não passou na casa, se queira doar, ou liga para 3411 2681, que a gente vai buscar as doações, ou se não traz aqui na casa da criança. Tudo é bem-vindo, frango, carne, tomate, óleo, o que a pessoa quiser doar, será bem-vindo aqui para a casa da criança. O almoço será somente aqui no local ou terá marmitex? Nós só vamos servir aqui no local, né? Porque nós não temos estrutura de cozinha para servir a marmitex, né? Então, as pessoas que compraram o ingresso têm que vir almoçar aqui na casa da criança. Também é uma forma de estar vindo aqui na casa da criança, no ambiente, e nós vamos ter música, parece que vai ser música ao vivo, né? Então, é o momento também das pessoas se encontrarem. Eu sempre penso que o nosso almoço, além de ser um almoço para beneficente, é um almoço de confraternização, onde as pessoas possam vir, ficar, conversar, né? O ambiente é gostoso. Sucesso, mais uma vez, no almoço da casa da criança, tá? Algo mais que a sua queira está informando aos ouvintes, fica à vontade. Eu gostaria, assim, de dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que vocês podem ter certeza. Tudo aquilo que vocês fazem em prol da casa da criança, Deus retribui em dobro. Porque aqui, realmente, é uma casa que acolhe essas crianças carentes, a mãe precisa trabalhar, são crianças carentes de todos os níveis, mas são crianças amadas. Aqui as crianças se sentem amadas. E também, ajudando a casa da criança, está ajudando a sociedade de Iturama. Porque essas crianças fazem parte da sociedade, né? Então, todas aquelas pessoas que ajudam, que contribuem para a casa da criança, que Deus dê paz, harmonia, sucesso, em dobro que ajuda que dá para a casa da criança. Muito obrigada a todos, obrigada a você, Abrete, por todas as vezes que você abre o espaço para que a gente possa estar divulgando a casa da criança, solicitando à comunidade aquilo que nós estamos precisando aqui na casa da criança. Muito obrigada, que Deus abençoe você e a sua família. Muito bem, nós começamos, então, com a irmã Hermida Berton, né? Pessoa maravilhosa aí, a qual nos atende muito bem. A gente deixa, então, esse convite, né? Para a comunidade turamense estar prestigiando esse almoço aí nesse domingo. Depois tem o leilão de prendas, leilão de bezerras. E vai ser um dia maravilhoso para você estar com a sua família. É um momento de lazer também, é um momento de você ir lá conhecer a casa da criança, que atualmente está aí com 150 crianças diariamente lá, né? Parabéns a todos os voluntários que estão empenhados aí nesse almoço que será, então, servido aí nesse domingo lá na casa da criança, juntamente com o leilão de bezerras e prendas. Lembrando, o leilão de bezerras aí é ao vivo, tá, pessoal? O leilão é ao vivo, vai estar acontecendo lá. Lembrando também que vai ter o leilão de bezerras em prol ao abrigo ao idoso Sol Nascente. O meu amigo Zezinho, né? Zezinho, esteve aqui ontem informando também. A irmã Emílio também informou aí. Então, você pode estar colaborando aí com essas duas entidades nesse próximo fim de semana. São agora 8 horas mais 50 minutos. 8h50. Você está acompanhando aqui o Jornal da Manhã da sua rádio online de Iturama. Vamos agora com informações de um acidente que aconteceu ontem aqui na cidade de Iturama. Gente, aconteceu aqui esse acidente ontem aqui na cidade de Iturama, envolvendo aí o motociclista e também envolvendo aí uma moça, né, que puxava aí, gente, esse carrinho de papelão, né, de materiais de lixo, lixos recicláveis. Esse fato aconteceu nas 255 casas. Vamos trazer aqui essa matéria na íntegra para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, né? Olha, a moto se choca com carrocinha de lixo reciclável nas 255 casas. O corpo de bombeiros registrou por volta das 9 horas e 50 minutos, na última segunda-feira, dia 11, um acidente envolvendo aí uma motocicleta e também uma carrocinha de coleta de lixo reciclável. O fato aconteceu no bairro Iturama 1, 255 casas, ali na rua 1, né, do bairro, né? A moça que conduzia a carrocinha teve escoriações na face, no cotovelo esquerdo e na perna direita, sendo encaminhada ao pronto-socorro de Iturama. Já o condutor da moto, ao cair ao solo, sofreu aí escoriações nas mãos. Ele dispensou aí atendimento médico. Portanto, está aí as informações que nós colhemos ontem com o corpo de bombeiros a respeito desse acidente envolvendo aí moto e essa moça, né, que estava conduzindo aí essa carrocinha de lixos recicláveis. Estava ali papelão, né, trabalhando no seu dia a dia. Ele não sabe aí o que causou esse acidente, mas está bem, passa bem aí todos os envolvidos, né? Daqui a pouquinho, informação, daqui a pouquinho, informação de um acidente na rodovia 497 com a polícia rodoviária. Daqui a pouquinho nós iremos aí falar com o sargento Gonçalves. Está tudo ok? Daqui a pouquinho nós iremos aí falar com ele a respeito desse acidente que aconteceu na noite de ontem, aqui na 497. Oito horas e cinquenta e dois minutos, oito e cinquenta e dois, Daniel. Andrade, vamos agora às ocorrências policiais com a sargento Glaucia. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Turama e região no período de 8 a 10 de setembro. No dia 8, na Avenida Comendador Alexandre Balbo, no Newton Cardoso, a vítima RAN, 33 anos, relatou que o autor CHSR, 20 anos, realizou uma compra de objetos no estabelecimento comercial onde a vítima trabalha por não ter como pagar pela compra, não lhe foi permitido levar a mercadoria. A ele foi avisado que a mercadoria ficaria separada na loja e, assim que ele retornasse com o dinheiro, seria liberada. No dia seguinte, ele voltou à loja dizendo que iria levar a mercadoria e que era para alguém ir com ele até o local onde ele trabalha, o suposto autor, e que lá seria pago. A vítima colocou a mercadoria dentro do carro, entrou com o autor e sentou-se no banco do passageiro. Ela disse que iria acompanhar a entrega dos materiais e receber o dinheiro referente à compra. Cerca de 200 metros, aproximadamente, do estabelecimento, o carro acabou o combustível, momento em que o autor começou a jogar bombas, bombinhas, pelo lado de fora do carro. A vítima ligou na loja e pediu para alguém levar combustível. Quando ela saiu do carro para pegar o vasilhame com o combustível, o autor desembarcou e, de posse de um punhal, disse que era para ela agir naturalmente. Ainda disse a ela que, quando o carro ligasse, ela teria que levar o autor para São Francisco de Sales, para que ele buscasse um carregamento. A vítima, no momento que saiu do veículo para pegar o combustível, pediu ajuda a uma pessoa que passava pelo local, dizendo que era para essa pessoa ligar na loja onde ela trabalha e avisar que ela estava sendo ameaçada com uma faca e que teria que deslocar para outra cidade para deixar as mercadorias e buscar esse suposto carregamento. Quando a guarnição compareceu ao local onde a vítima estava, deparou-se com a vítima e o autor dentro do carro, dizendo que não iria sair. Ele estava com a faca em suas mãos. Dessa forma, iniciou-se uma longa conversa. E, diante da resistência do autor de descer do veículo, ele foi contido com técnicas de imobilização e algemação, de forma a realizar a prisão e condução do autor. Foram apreendidos com o autor o punhal usado no crime, além de dois celulares, os quais não foram repassados às procedências desses celulares. O material que havia sido roubado é um animal de gaiola, um hamster, ração para cães, materiais de pesca, como anzol, chombada, linha, vara, coleira para cachorro, estilinga, aquário, peixe e diversos materiais para uso em pesca e para cuidados de animais. A vítima passa bem. Em Carneirinho, na Avenida Delcino, Leandro Barbosa, no centro, após algumas denúncias anônimas, os policiais foram informados que haveria um baile no dia 8 e 9 de setembro e que jovens estariam buscando drogas para comercializar nesse baile. Com essas informações, os policiais fizeram seus levantamentos e localizaram uma caixa de cigarros contendo seis invólucros de cocaína. Eles montaram campana no baile para chegar à autoria desse delito. Passado certo tempo, o indivíduo, cuja inicial A, adentrou ao local e se dirigiu para onde estava a droga escondida. Após busca realizada nessa pessoa, foi encontrado um celular, uma porção de maconha e a quantia de R$ 7,00 em moeda corrente. Ele disse que estava ali para utilizar aquele local como banheiro. Em seguida, contradizendo, ele disse que foi ao local para fazer uso de maconha. Durante as buscas, um indivíduo, cujo inicial W foi ao local, na tentativa, aparentemente, de comercializar entorpecente. Ele tentou fugir, não conseguiu, foi realizada a busca pessoal e com ele foi encontrado o cigarro de maconha e a quantia de R$ 60,00 em moeda corrente, além de um aparelho celular. Os autores receberam voz de prisão. No dia 9 de setembro, em Turama, na Avenida Pedro Gonzaga, no Antônio Braulio, foi cumprido um mandado de prisão. Contra a autora, havia dois mandados de prisão em aberto, os quais foram cumpridos e ela foi conduzida presa. Na Rua Centralina, no centro, os policiais foram acionados, compareceram ao local onde um homem, segundo a denúncia, estaria batendo em uma mulher. Quando o autor percebeu a presença da polícia, ele saiu correndo e, logo em seguida, ele pulou o muro que dá acesso a uma escola. Ele subiu no telhado dessa escola, danificou várias telhas, os militares realizaram varredura no local. O autor, L.A.F., 29 anos, foi localizado escondido em cima do telhado. Ele foi preso em flagrante. A vítima, DPJ, 26 anos, alega que o autor é esposo dela e que ele a havia agredido com vários socos no rosto e também tentou enforcá-la. Ela apresentava lesões visíveis no rosto, o ombro, ela foi encaminhada para atendimento. O autor, no momento que danificou as telhas, ele também se feriu. Em razão disso, ele foi conduzido ao pronto-socorro e também passou por atendimento médico. O autor foi conduzido preso, como eu disse a vocês, em Campina Verde, na rodovia BR-364, quilômetro 139. Durante serviço de rádio patrulhamento, os policiais efetuaram a abordagem de LFFO, 19 anos. Com ele, foi encontrado um aparelho celular e foi verificado uma conversa nesse aparelho, onde alguém do outro lado estava comercializando drogas com essa pessoa que foi abordada. Essa pessoa que estava do outro lado, no outro aparelho celular, havia respondido que ele teria drogas guardadas na fazenda onde ele reside. Diante dessas informações, os policiais foram ao local, nessa fazenda, onde o autor é SD, 20 anos, se prontificou a mostrar onde estavam escondidos 13 tabletes dentro de um vidro, tabletes de maconha. Esse vidro estava escondido embaixo de uma ponte. Também mostrou aos policiais uma barra de maconha prensada que estava escondida no curral. Esse autor, que se encontrava na fazenda, disse que adquiriu esse entorpecente de um outro autor, WSC, 19 anos, e que ele deixava as drogas na fazenda e, em troca, deixava uma quantidade para o consumo de ESD. Com essas informações, os policiais foram ao encontro de WSC, o localizaram e a ele também foi dado voz de prisão. Os autores foram conduzidos presos e foram apreendidos três aparelhos celulares e 14 tabletes de maconha. Na avenida Fradique Corrêa da Silva, no Alvorada, segundo informações da vítima L.U.R., 77 anos, na data do dia 9, a vítima estava trabalhando, ela saiu da residência por volta das 8 horas da manhã e, quando retornou, ela percebeu que as portas da residência estavam danificadas. Ainda segundo essa vítima, ela verificou que os móveis e demais pertences estavam esparramados pela casa. Foram furtados do imóvel da vítima R$ 330,00 em moeda corrente. Estão sendo realizados levantamentos a fim de se chegar à autoria do furto. Pessoal, em União de Minas, na Rua 12, no centro, segundo informações da vítima, MJB, 30 anos, ele trabalha como eletricista e recebeu uma ligação de um indivíduo que se identificou apenas como Marcelo, pedindo para que essa vítima fosse até a propriedade rural dele, desse tal Marcelo, para fazer alguns serviços. Pediu para que a vítima, vejam bem, eletricista o Marcelo, pediu para que a vítima depositasse um valor de R$ 380,00 na conta corrente dele e que o pagaria quando ele chegasse na fazenda para fazer o serviço que estava sendo combinado. Passado algum tempo, a vítima recebeu uma nova ligação onde esse tal Marcelo pediu para que a vítima fizesse um novo depósito no mesmo valor e na mesma conta corrente, tendo a vítima feito novamente um outro depósito. Pessoal, a Polícia Militar orienta a todos. Se você não conhece a pessoa, se você não sabe a procedência, se você não tem a menor noção de com quem você está lidando, você não tem que efetuar transação bancária, você não tem que efetuar depósitos, pois está acontecendo várias ocorrências de estelionato em nossa região e nós estamos orientando diuturnamente, porém, as pessoas insistem em acreditar na boa fé de todos. Nós gostaríamos de que vocês tomassem cuidado para que não sejam vítimas de estelionato, como ocorreu na cidade de União de Minas. Em Campina Verde, na Rua U, no bairro Alvorada, após receber denúncias de que, nesse endereço, os moradores possivelmente estariam comercializando drogas ilícitas, a guarnição foi a esse local e, em rádio patrulhamento, depararam com indivíduos os quais já são conhecidos no meio policial por serem usuários de drogas. Com base na suspeita, foi realizada a abordagem e determinado à autora, M.A.C., 32 anos, que ela ficasse se posicionada para ser submetida a uma busca pessoal. Ela desobedeceu as ordens diante do fato a ela foi dado voz de prisão. Na Rua 34, no bairro Sr. Teixeira, segundo a vítima PBA, 71 anos, chegaram dois indivíduos não identificados na residência, sendo um moreno, claro, trajando camisa azul de aproximadamente 40 anos de idade e outro moreno escuro, trajando camiseta vermelha de aproximadamente 26 anos de idade. Ofereceram bebida alcoólica para a vítima. Em dado momento, em razão de um descuido, os autores furtaram o cartão bancário da vítima, o qual estava com a senha. Foi realizado o rastreamento com o intuito de localizar os autores, porém, até o momento, eles não foram localizados. A vítima foi orientada a bloquear o cartão e, ouvintes, nós gostaríamos de aproveitar a sua ocorrência para relembrar a vocês. O cartão de movimentação de sua conta bancária não deve ser guardado junto com a senha, pois você pode, além de ser furtado, você pode perder esse cartão. E se ele estiver junto com a senha, isso irá facilitar a ação de delinquentes. Então, nós orientamos a vocês que não os deixem juntos. Queridos, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia. Forte abraço. Fiquem com Deus. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã, WA. Agora, nove horas, quatro minutos. Nove horas, quatro minutos. Informações, né, Weber, Andrade, de um acidente que aconteceu hoje. Exatamente, um acidente que aconteceu hoje na MGC 497, rodovia que liga Iturama, a cidade também de Campina Verde, né? A polícia rodoviária esteve no local, aliás, o acidente aconteceu ontem à noite e nós vamos então estar ouvindo agora aqui o sargento Gonçalves, né? Ele vai trazer as informações de como aconteceu esse acidente, se teve vítimas ou não e você acompanha com a gente agora com o sargento Gonçalves na entrevista. Nove horas, quatro minutos. Nove e quatro agora. Bom dia, o Elbert. Bom dia, ouvintes da Rádio EPE. Bem, o Elbert, ontem e por volta das vinte e três horas e quarenta e cinco minutos do dia onze, fomos acionados pelo plantão do Sétimo Pelotão a comparecermos na MGC 497, quilômetro 201, onde ocorreu um acidente de trânsito rodoviário, tombamento com vítima não fatal. No local, deparamos com a combinação de veículos Volvo de placa HTP 9926 e o semireboque de placa HTE 3929, tombado fora da pista de rolamento do lado esquerdo do sentido decrescente, com a parte da sua carga espalhada pela faixa de domínio do DR, sendo que o condutor barra vítima já tinha sido socorrido por usuários da rodovia e encaminhado pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro de Iturama. Posteriormente, deslocamos para o pronto-socorro e em contato com o senhor Sebastião Rogério da Silva, este nos relatou que transitava com os referidos veículos carregados de cebolas, sentido Campina Verde e Iturama, quando no local mencionado, ao passar por uma curva, os veículos vieram apresentar problema no sistema de freios e, em consequência, perdeu o controle direcional, saindo da pista de rolamento para o lado esquerdo do sentido que transitava e, em seguida, vindo a tombar na faixa de domínio do DR. Em contato com a médica de plantão, doutora Pâmela Cristal, nos informou que a vítima condutor teve apenas ferimentos leves, ou seja, escoriações pelo corpo, corte contuso na face e sentia dores no tórax, ficando assim em observação médica. O veículo, bem como a sua carga, ficou no local aos cuidados do proprietário, sendo orientado que, quando for realizar o destombamento, acionasse a polícia militar rodoviária para que sinalizasse o local, evitando, assim, transtornos futuros. Muito bem, portanto, são aí mais danos materiais, algumas escoriações, enfim, né, desse acidente, tem mais imagens desse acidente aí, pessoal, mais imagens desse acidente, destombamento aí dessa carreta, né, que é a gada aí de cebola, enfim, tem mais imagens, tem outra imagem chegando, essa, essa aí já mostra como ela ficou tombada também, né, ali na faixa de domínio do TR, ali na MGC 497, entre, digamos, entre Honorópolis e Campina Verde. Esse fato aconteceu, então, na noite de ontem. Obrigado, Saindo Gonçalves, pelas informações, as importantes notícias aqui, né, com o nosso Jornal da Manhã, da WA. São nove horas e sete minutos, muito obrigado você também, que está aí acompanhando a nossa audiência, você que está aí compartilhando esse nosso vídeo, compartilhe para mais e mais pessoas, é muito importante você nos ajudar a divulgar aqui o nosso Jornal da Manhã, da WA, que traz informações não somente de Turama, mas também de toda a nossa região, do Brasil, você fica bem aqui informado com o nosso jornalismo. Nove horas e sete minutos, agora nós vamos saber o que vem, após o nosso intervalo, vamos trazer aqui para você mais informações, acompanhe com a gente. Ouça após o intervalo, aqui no Jornal da Manhã, WA. Polícia rodoviária prende acusados de furto de cofre de agência dos Correios, em Guriatã. Daqui a pouquinho também, no destaque da nossa região, você vai ficar sabendo, dois incêndios são registrados em propriedades rurais de Araguari. Talvez você vai ficar sabendo do grave acidente na BR-264, em Frutal. Olha, Palmeira do Oeste, polícia impede furto de gado de madrugada, na madrugada da segunda-feira. Em Fotoporanga, carro invade loja de veículos após colisão. E atenção para essa notícia, hein? Cachorro da raça Pitbull, de Lissera, braço de proprietária, da própria dona, né? Esse fato aconteceu em Jales. E no esporte atlético goianiense, Bahia empatam nessa segunda-feira no Brasileirão. Essas outras informações, daqui a pouquinho aqui no seu Jornal da Manhã, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, compartilhe o nosso vídeo, você que está nos acompanhando também pela rádio, pelos aplicativos Tune Rádio, Rádios Net, e também pelo portal de notícias, www.wamedia.com.br, você vai acessar www.wamedia.com.br barra Rádio Web WI, vai ouvir também na íntegra o nosso jornalismo, enfim, né? São vários meios e você está acompanhando a sua Rádio Web de Turana. São nove horas, nove minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta com você. Jornal da Manhã, volta já! Império do Jeans pra você e pra mim Em todo lugar a gente veste assim Império do Jeans tem tudo pra balada, trabalho e qualquer ocasião. Jeans por 59,90. Iturama e região tem esta vantagem. Império do Jeans na Avenida Rio Grande 1419. Aproveite também a vantagem do cartão presente. Exclusividade Império do Jeans. Avenida Rio Grande de 1419. Império do Jeans. Um novo conceito em Jeans. Império do Jeans. Você está ouvindo na Rádio Web WI, Jornal da Manhã. Você não deixa garrafas de água sanitária ao alcance dos seus filhos. Então por que deixar garrafas pétis estampadas na chuva? Você não deixa o seu avô morrer afogado na piscina. Então por que deixar a larva da dengue nascer nela? Você não deixa o pneu do seu carro ficar careca. Então por que deixá-la no quintal acumulando água? Você não planta flor carnívora da Guatemala comedora de abaliz. Então por que você deixa a água parada no vaso da sua samambaia? Você já cansou de ouvir o que tem que ser feito. Então quando vai começar a agir? Dengue, o problema é todo nosso. Olha, nove horas onze minutos, nove onze. Chegando agora aqui os nossos patrocinadores. Está aí ó, para quem está pelo Face, né? Anuncie aqui, isso mesmo. Está aí o nosso telefone, que é também o nosso plantão de jornalismo. Seja você também um anunciante da WA. É muito importante, né? Você está aí anunciando com a gente também aqui na WA. Bom, vamos trazer aqui os nossos patrocinadores. Agradecemos mais uma vez a você pela confiança em nosso trabalho em estar apoiando aqui o nosso Jornal da Manhã. Algo inovador, né? Que é feito com muito carinho para você através da internet, das redes sociais, do portal de notícias WA Mídia. Enfim, né? Nós vamos aqui desdobrando fronteiras com o nosso jornal. Olha, informação de dicas para você que queira comprar frutas, verduras e legumes de qualidade. Vamos lá, coloca na tela aqui Empório da Roça. Olha que bonitinho, tem? A Empório da Roça atende você com muito carinho. Ela está ali na rua Goiás 450 no centro de Turama. Todo dia, o AD Junho, né? Traz aí da roça mesmo, né gente? Da roça, lá da chácara. As verduras, as frutas e os legumes tudo de altíssima qualidade com aquele precinho especial para você. Então, você que está aí nos assistindo agora e está nos ouvindo, gente, Empório da Roça em Turama é a melhor dica para você. Lá tem frutas, verduras, também legumes, tem doces, apaduras, farinhas, conservas. Tem também quenjo. Olha só que maravilha, né? Eita, nós, né? Tem também geleia e derivados aí da roça em geral, tá? Anote o que nós falamos aí. Empório da Roça, fica na rua Goiás 450 3411-5657. Tem também o WhatsApp fone 99974-9777. Pessoal, olha, manda o zap aí e faça o seu pedido com a Empório da Roça que espera por você com muito carinho para aquele atendimento espetacular, viu gente? Isso mesmo, um atendimento espetacular aí que você só encontra lá na Empório da Roça, né? Um abraço ao ADJ, também toda a sua equipe. 913 agora. Jornalismo Verdade Jornal da Manhã WA Atenção, você quer perder aqueles quilinhos indesejáveis? Olha, meu amigo, olha, minha amiga, Iturama tem pra você essa clínica que é a Health Bar. Emagrecimento, saúde, beleza, ao mesmo tempo, né? Então procure lá, porque lá tem o método de emagrecimento 5S. Veja o antes, veja o depois aí dessa jovem, né? A autoestima dela com certeza aumentou bastante, aquelas roupas que ela talvez não usava mais, o guarda-roupa voltou a usar. Então é simples demais. Procure o método de emagrecimento 5S aqui em Iturama da clínica Health Bar. Emagrecimento, saúde, beleza. Ela fica ali na rua Frutal, 928 Centro. Tem também o telefone que é o 99978-6597 ou 3411-7061. Fase de perda. Primeira fase, você pode perder até 15 quilos. A segunda fase, a manutenção e a terceira fase, reeducação alimentar, viu, gente? Tem acompanhamento também nutricional diário, tratamento estético, né? Tudo isso você encontra aí na clínica Health Bar emagrecimento, saúde e beleza aqui na cidade de Iturama. 9 horas, 14 minutos. Agora, 9 e 14. Você está acompanhando o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, WA. Você quer comprar utilidades? Você está no lugar certo. A Top Surprise tem tudo pra você e tem a loja Top Cell em anexo, onde você encontra celulares, bonés, rádios, pendrives e muitas outras novidades aqui na Top Cell. Visite Top Cell aqui na loja Top Surprise. Muito bem, hein? Seguindo com mais informações, quero falar pra você agora aqui do Recanto das Águas, tá, gente? Recanto das Águas, lá tem água de qualidade, com o menor preço. Recanto das Águas, um abraço lá pro meu amigo, o João, também a Eliane, né, gente? Um abraço a vocês todos aí. Galões de 10 e 20 litros, tem também as garrafinhas de 510 ml. Liga agora, então, faça o seu pedido. 341-5874, WhatsApp é o 99695-5874, é só ligar que o pessoal entrega rapidinho pra você. Recanto das Águas está conosco também aqui em nosso Jornal da Manhã da WA. Jornal da Manhã WA. Mais uma dica especial pra você. Agora você que tem os seus filhinhos aí, ó, atenção papaga, atenção mamãe, o meu bisenzinho veste roupas de lá. É, da loja Cara de Anjo, né? Jeitinho angelical de se vestir. Põe na tela aqui a produção em breve. Vamos trazer umas fotos, né, que a Gisele mandou pra gente aí de alguns modelos aí, Mirim, né, com as roupas infantil aí, que é coisa chique mesmo, viu gente? Ó, Gisele Duarte, um abraço, viu? Loja Cara de Anjo está aqui com a gente, anotando aí pra você agora o telefone, o 998-96-7064, tem também o 999-53-3800-3800, 809, né? Então passe, passe a ligar agora mesmo, porque lá é o seguinte, o pessoal trabalha no sistema delivery, você tem que estar ligando, né, o Caleb vai com aquela sacolona de roupa, você experimenta nos seus filhos aí com o tempo, e claro, vai comprar roupas de qualidade. Acostamento, Anjos Baby, Moda Sharp, você encontra na Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir. O WhatsApp, mais uma vez, é o 998-96-7064, falamos aí, de Cara de Anjo, aqui no seu jornal, na manhã da WA. São nove e dezesseis. Vocês estão ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Brota no chão do cerrado, O Café Tijucano traz na marca o respeito pela terra, tradição que se põe à mesa, uma história de amor, de quem sabe tirar da natureza, o sabor e a pureza, numa bebida que se desperta paixões com muito sabor. café tijucano, a venda nos principais supermercados e mercearias do Triângulo Mineiro e Sudoeste Goiano. O melhor café. E esse café tijucano também você vai encontrar em todos os mercados de Turanho, né, mercearias, e lá no Triângulo Supermercado, viu, gente? Passe lá para tomar um cafezinho, ó, toma um cafezinho lá, faça igual eu aqui, eu tomo água e café o tempo todo, rapaz. Ei, 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 olha o café que está tomando um cafezinho aqui. Fala nisso, meu Silvio, o café tijucano aí. Queria você aí fechar a parceria também para o jornal aqui, viu? Passar aquele vídeo do café tijucano. Mas vamos voltar no assunto aqui. Triângulo Supermercado, lá você vai encontrar uma completa feirinha, açougue, padaria, sessão de frios, congelados e muito mais, tá, gente? Passe lá e confira tudo isso que está na tela aí que você está acompanhando com a gente aí, tá? Você vai encontrar diretamente do Triângulo Supermercado ali na Prefeitura Jucapádua, número 100. Alô, meus amigos aí do Triângulo, um abraço ao Zé Mauro, toda a equipe, né? O pessoal está lá hoje com a terça-feira especial, hein? Hoje tem terça-feira o Triângulo. Prefeito Jucapádua, da número 100, telefone 3411 1060. É só ligar aqui rapidinho, o pessoal vai fazer entrega também pra você, né? Falamos aí do Triângulo Supermercado conosco aqui em nosso Jornal da Manhã. São nove e dezoito agora, nove e dezoito. Vinícius Forzes, técnico em informática e eletricista. Venda de roteadores, moldem, adaptadores, cabos, fontes, placas, entre outros. Recarga de cartucho e toner. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras, instalações elétricas. E mais, projetos elétricos, manutenção em painéis, manutenção em ventiladores, eletrodomésticos, e manutenção em energia solar. Faça agora o orçamento de energia solar e garanta custo zero no futuro com a energia. Informações, ligue 3499974 1229. e fale com Vinícius Forzes, técnico em informática e eletricista. Inverno do Rio de Janeiro. Inverno do Rio de Janeiro. Aconchegante. Fique bem informado. Primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Agora oito horas, dezenove minutos, Robustin Andrade, informações da região. Vamos com informações aqui. Polícia Rodoviária prende acusados de furto de cofre de agência dos Correios em Guriatã. A Polícia Militar Rodoviária de Frutal prendeu durante a abordagem na BR-364, quilômetro 74, três suspeitos de terem furtado um cofre de uma agência dos Correios em Guriatã. O furto aconteceu na madrugada de ontem, por volta das 3 horas e 20 minutos. Na ação, criminosos abordaram ferramentas e miguelitos, abandonaram, né, ferramentas e miguelitos, espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus de carro. Olha na tela aí, ó. Isso aí mesmo, Augustin Andrade, conforme as imagens. Eram quatro autores usando pistola com os rostos cobertos. Ocupando um Fiat Strada cor preta, cabine dupla, o cofre foi encontrado em uma estrada vicinal, denominada Placa de Boi. Durante a abordagem policial, em Frutal, em veículo com as mesmas características do usado no furto em Guriatã, foram encontrados miguelitos dentro do carro idêntico aos que foram jogados em Guriatã. De imediato, um dos acusados foram presos e outros dois tentaram fuga pelo mato, mas foram presos após perseguição policial. O quarto autor continua foragido. A PM não informou que foi subtraído nem o nome dos acusados. O Albertin Andrade trata-se aí, então, de uma quadrilha especializada, né? Quatro pessoas aí. Com certeza. até com miguelitos, né? O Albertin Andrade. Quando você acompanha nas imagens aí, tem ferramentas, né, o Albertin? Tem tudo ali, né, rapaz? Pra fazer... Esses miguelitos, tô vendo aqui, é prego, né? São pregos, é, entrelaçados, né? Entraçados, sei lá. Né, pessoal? Mas, esse pessoal não teve sorte nessa ação, tem um ainda aqui que não foi pego pela polícia, mas, é isso que acontece, né? Às vezes, o cara fazia, vou entrar pro mundo do crime, não vai acontecer nada. Olha, meu amigo, talvez no primeiro não acontece, no segundo não, no terceiro não, mas, uma hora a casa vai cair, né? E aí você ficar fechado numa cadeia. Gente, eu fico pensando, tem hora, o que que passa, né, na cabeça de um ser humano, depois que ser condenado ali, enfim, ficar preso ali, falar, eu tenho que cumprir aqui, sei lá, dez anos, não sei, o tempo, mas, que fosse um dia, né, da sua vida ali, preso, Ah, meu Deus do céu, é complicado, né? Imaginou? Hoje, a boa parte das celas, hoje, elas estão lotadas, isso em todo lugar, né, em presídios, em cadeias, locais que, que era pra ter, digamos aí, cinco pessoas, tem lá trinta, né, um modo de dizer assim, então, meu amigo, não vai pra esse mundo do crime, não, que realmente isso, não compensa, né? Não compensa, não compensa, não compensa. nove horas e vinte e dois minutos, nove e vinte e dois, seguindo mais informações aqui, em nosso Jornal da Manhã, dois incêndios são registrados em propriedades rurais de Araguari, vamos saber se a produção tem imagens desse incêndio, pessoal, vamos ver aí, procura pra gente se tem imagem desse incêndio aí, lá em Araguari, tem? Coloca na tela, então, coloca na tela, tá aí o fogo, aí o fogo aí, queimando aí, a vegetação, gente, como tá tendo incêndio esse ano, hein, meu Deus do céu. A gente tá noticiando quase todos os dias incêndio na região. Todos os dias, aqui em Turama, né, incêndio aqui, nas regiões de Turama, incêndio, por toda a região aí, tá tendo, né, o pessoal tem que tomar mais cuidado, eu sei que tem muitos incêndios que são realmente acidentais, né, pode ser aí uma rede elétrica, né, pode ser, enfim, alguma coisa natural, digamos assim, mas tem muitos aí que o cara gosta de pôr o circo, pegar fogo mesmo, é a palavra, né? Ó, dois incêndios são registrados em propriedades rurais de Araguari, você que tá aí pelo Facebook, tá acompanhando a imagem, foi então registrado no fim de semana, em propriedades rurais de Araguari, segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro foi uma fazenda, a fazenda Piracaiba, não é isso? Piracaiba, e outro na região de Palmito, ainda de acordo com os militares, em Piracaiba, eles foram acionados no domingo dia 10, porém o fogo já estava queimando, né, desde a última quinta-feira, dia 7, as chamas foram apagadas com apoio de moradores, e também o trabalho duro, cercou aí cerca, foi durante 5 horas, né, de muita luta aí, para apagar esse incêndio, ao todo, 120 hectares foram queimadas, a outra ocorrência também foi registrada, no domingo, mas as chamas começaram, na sexta-feira, dia 8, essa área, cerca de 30 hectares, foram destruídas pelo fogo, né, então aí, transformando em alqueires, 120 hectares aí, dá, aproximadamente 30 alqueires, são 4,4 de hectare, um alqueirão mineiro, então está aproximadamente aí, digamos aí, 30 alqueirão mineiro foram queimados aí, nessa primeira, e a segunda também, 30 hectares aí, aproximadamente, vamos dizer assim, 5 alqueires, enfim, mas, um grande prejuízo, com certeza aí, para esses proprietários, é esse incêndio, sem falar, incêndio, fogo, é um pavor danado, você não sabe aonde vai chegar o negócio, né, se vai, o que vai ser destruído, enfim, complicado, 9 horas e 25 minutos, você está acompanhando, o seu Jornal da Manhã, da Rádio Web de Turama, Rádio Web WA, compartilhe, você que está aí pelo Facebook, compartilhe, essa é a palavra, compartilhe aqui, o nosso vídeo, e participe com a gente, aqui do nosso Jornalismo, Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã, W.A. Ariel. O Augusto Andrade, aconteceu um grave acidente, na BR-264, em Frutal, o sargento, Bruno Henrique de Paula, do Corpo de Bombeiros, conta como foi o atendimento, às vítimas, deste acidente. Vamos à matéria. De volta das 5 horas, dessa manhã, entrou para a gente, via ligação 93, onde segundo o solicitante, na BR-364, na altura do quilômetro 26, teria ocorrido a colisão, entre automóveis, gerando diversas vítimas, chegando no local, encontramos veículos sinistrados, ainda no meio da, uns veículos, sobre a faixa de rolamento, e outros sobre o canteiro lateral da rodovia. De imediato, identificamos ali duas vítimas, que necessitavam ser transportadas, um ocupante de cada automóvel. A vítima do sexo feminino, ela se queixava de dor, no ombro direito, no membro inferior esquerdo, apresentava um corte, na região ocipital. A vítima do sexo masculino, apenas se queixava de dor, na região do peito. São ferimentos considerados, graves ou leves? Aparentemente, no caso, a princípio, ferimentos leves. Se encontrava também no local, outros três, passageiros e contoros, dos veículos envolvidos, mas esses, nada sofreram, recusaram o atendimento, da nossa perdição. Todo mundo se encontrava consciente. Qual era a maior preocupação, que vocês tiveram, quando souberam desse incidente, e quando chegaram ao local, se depararam com a cena ali, apresentada? É, porque via 93, chegou a informação de que, no local, se encontravam cinco vítimas. Então, é um número significativo de vítimas, que inspiraria muito a atenção lá no local. Mas, chegando lá, realizamos a triagem, vimos que somente duas vítimas, que necessitariam o transporte até o hospital. Havia informações desencontradas no local, mas informaram que, um caminhão teria fechado o primeiro veículo, que esse teria freado, ocorrendo, então, a colisão traseira do veículo que vinha a seguir. Houve quem recebeu atendimento somente no local, porque duas pessoas foram transportadas para o Frei Gabriel. Mas, teve alguém que recebeu algum atendimento no local? Sim, nós avaliamos todas as vítimas que se encontravam no local. E aí, então, três descansados de vítimas, só nós transportamos. É, acidentes e acidentes, né? Sempre tem ali, a imprudência de alguém, sempre tem, né, gente? 90% aí dos acidentes que acontecem nas rodovias, alguém está causando imprudência, alguém está fazendo coisa errada, né? 10% aí, a gente pode dizer que pode ser falha mecânica. Complicado. São agora 9 horas e 28 minutos. 9 e 28, nós vamos agora para o estado de São Paulo. Vamos para Palmeira do Oeste. Polícia impede furto de gado de madrugada. Os indivíduos não foram localizados até o momento do fechamento da matéria, mas todo o gado furtado foi recuperado. Após denúncia de que poderia estar ocorrendo um furto de gado em uma propriedade rural no município de Palmeira do Oeste, São Paulo, os policiais daquele município, apoiados por policiais de São Francisco, estado de São Paulo, tá, gente? Rapidamente se mobilizaram e estavam indo para o local averiguar quando, no trajeto, depararam-se com a F-4000 com cinco cabeças de gado. Os indivíduos que estavam na F-4000, vendo que o plano havia ido por água abaixo, abandonaram o veículo com gado, ferramentas para corte de cerca, cordas, etc. E se invadiram antes de serem abordados. Denúncias anônimas podem ser feitas através do F-190, né? A polícia ressalta aqui a colaboração da população, não só neste caso, mas de extrema importância. Então, os camaradas aí, tava lá, no site que tem o F-4000, que foi apreendido, né? E aí, quando viu que tinha polícia na área, falou, ixi, Maria, entrou água no nosso plano, vamos cair na mata, né, meu filho? Caiu na braquiara aí. Ei, 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 viu? Não dá de brincadeira. Nove horas e vinte e nove minutos, agora, Ariel de Castro. Nove vinte e nove, aqui no Jornal da Manhã. Continuando ainda com notícias do estado de São Paulo, Albert Andrade, Votuporanga, carro em Vádio Lodge, de veículos, após colisão. Um acidente com grandes danos foi registrado no último domingo em Votuporanga. Foi uma colisão no cruzamento das ruas São Paulo e Rio de Janeiro. Dois carros se chocaram e, com impacto, um deles foi arremessado sobre a calçada e invadiu uma loja de veículos usados. O carro derrubou uma moto e a moto atingiu a lateral de um carro à venda. Uma das pessoas, que estavam em um dos carros envolvidos, passou mal ao Albert Andrade, mas foi atendida pela equipe do SAMU e levada ao pronto-socorro. As causas do acidente são investigadas pela polícia. Agora, nove horas e trinta minutos. Ainda se falando aqui do estado de São Paulo, gente, esses cães da raça Pitbull, não todos, mas, sei lá, é muito violento. Esse fato aconteceu aqui no estado de São Paulo. Preste bem atenção, hein? Ó, cachorro da raça Pitbull de sela de lacera, braço da própria dona. Isso aconteceu em Jales. Vamos nessa matéria aqui. Olha aí, um cachorro da raça Pitbull, de cinco anos, que atende pelo nome de Thor, atacou a sua dona no último dia sete, em Jales. O incidente aconteceu à noite, momento em que os bombeiros atendiam um acidente na rodovia Jarbas de Moraes. Segundo informações obtidas pelo site A Voz das Cidades, né, ela brincava na casa com o seu filho e acredita-se que o cachorro deva ter ficado enciumado e atacou a dona que instintivamente levantou o braço esquerdo para tentar se defender na intenção de que o cachorro não atingisse o seu pescoço. Enquanto gritava por socorro, o filho que tem problemas, problemas, né, de se locomover, teria se jogado em cima do cachorro, mas não foi suficiente para afastar o animal. Um vizinho conseguiu pular o portão e tentou afastar o animal que o atacou pela primeira vez. Na segunda tentativa, ele conseguiu jogar o cachorro, o cachorro, né, por um vão que havia no muro da casa, caído, caído, né, ao lado onde existe uma igreja. O braço da mulher ficou completamente delacerado e com ferimentos também na perna e foi socorrido, levado aí pelo SAMU, a Santa Casa de Javes. A força da mordida de um cachorro desta raça chega a uma tonelada, né, gente? Olha, bombeiros e o cinto de zooloses irão aí decidir o que fazer com o animal, já que a família não quer mais que o cachorro volte a conviver com a sua ex-dona. É, sei lá, né, tem muitos cachorros aí, Pitbull, que talvez não tenham essa atitude, né, Ariel, mas será que ele ficou enciumado, né? Vai saber o que que passa na cabeça dos animais, né? Sei lá. E essa raça já tem vários indícios de ataques, principalmente ao seu dono, né, não é a primeira vez que você ouve que um Pitbull atacou uma pessoa ou outro animal mesmo, né? Nesses casos e muitas outras vezes, então você que tem Pitbull, né? Depende da criação também, né, na minha família tem gente que tem cachorro da raça Pitbull, né? E é dócil, muito dócil, é tranquilo, é brincalhão, é com todo mundo, só tem a cara de bravo, a verdade é essa. Então isso, sei lá, vai de cada criamento aí, de cada criação aí, sei lá. Bom, são nove horas e trinta e três minutos, vamos a um breve intervalo, Ariel, daqui a pouquinho, vamos falar de que mesmo aqui? Vamos falar sobre o Atlético Goianiense e o Bahia, né? Eles empataram nessa segunda-feira no Brasileirão, é algo. Gente, é daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Fique ligado, e a gente volta em instantes. Jornal da Manhã volta já! Agora o seu almoço ou a sua janta tem uma dica especial em Iturama, espaço gourmet, servindo um saboroso almoço, lanches, sucos, vitaminas, jantinha, feijoada, assados, pratos feitos por apenas nove e noventa e nove, com carne de primeira qualidade, tudo preparado com muito carinho, e atenção, o cardápio é acompanhado por uma nutricionista, sistema delivery de Marmitex, é só ligar ou mandar uma mensagem via WhatsApp, nove, 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 meia, meia, zero, sete, vinte e oito, vai jantar ou almoçar, espaço gourmet, Avenida Prefeito Jucapado, a quatrocentos e noventa, em frente ao Colégio Objetivo. Nove horas e trinta e quatro minutos agora, nove e trinta e quatro, você está acompanhando o Jornal da Manhã, da sua Rádio WebW. Ah, comigo eu tenho aqui a Empório da Roça, fica na Rua Goiás, quatrocentos e cinquenta, aqui na cidade de Iturama, a Empório da Roça oferece para você frutas, verduras e legumes de melhor qualidade e com menor preço. Gente, lá você vai encontrar aí, frutas, verduras, legumes, como eu disse, tem também doces, sapaduras, farinha, conservas, queijo, geléia, derivados aí da Roça em geral, trinta e quatro, onze, cinquenta e seis, cinquenta e sete, WhatsApp nove, 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 sete, quatro, noventa e sete, setenta e sete, tá, pessoal? Empório da Roça, esperando por você, ali na Goiás, quatrocentos e cinquenta, um abraço, lá para o meu amigo, Adejunho, também toda a sua equipe, aí da Empório da Roça, nove e trinta e cinco agora. Jornal da Manhã, WA. Seguindo por aqui com os nossos patrocinadores, o Jornal da Manhã, da WA, ainda comigo eu tenho a clínica Health Body, isso mesmo, né? É o método de emagrecimento 5S, que você encontra na Health Body, aqui na cidade de Iturama. Olha, gente, vai lá, passe lá na Rua Frutal, nove e dois oito, faça então a sua consulta, comece o tratamento de emagrecimento aí, essa com saúde e beleza, o 5S, né? Que você encontra na clínica Health Body. Lembrando que é dividido em três fases, a primeira fase é perda, pode perder até quinze quilos em um mês, depende de cada pessoa, tá? A segunda fase é manutenção, a terceira fase é reeducação alimentar. Conheça então, a maior marca de emagrecimento licenciado do Brasil, o 5S, que você vai conhecer lá na Health Body. Emagrecimento, saúde e beleza, 3, 4, 11, 70, 61, tem também o 9, 9, 9, 7, 8, 6, 5, 9, 7, Rua Frutal, 9, 2, 8, aqui no centro de Iturama. Vai lá e confira tudo isso que nós estamos aqui informando pra você aqui no Jornal da Manhã da WA. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Ainda comigo, eu tenho pra você mais uma dica em especial, fala pra você que tem agora seus filhinhos, né? Atenção, moçada, vista bem o seu filho aí com a loja Cara de Anjo, aqui em Iturama. A Cara de Anjo trabalha em sistema de livre, é só você ligar aqui o amigo, o Caleb ou também a Gisele, leva aquela sacolona de roupa pra você experimentar nos seus filhos. Cara de Anjo, tem o WhatsApp, que é o 9, 9, 9, 8, 9, 6, 70, 64, pra você que tá aí pelo Face, acompanha com a gente. Tem também o 9, 9, 9, 5, 3, 3, 8, 0, 9. E você pode estar ligando, o 3, 4, 1, 3, 8, 9, 3. Marcas de acostamento, Anjos Baby e Moda Sharp, você encontra na Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir, o sistema é delivery. Ligue aí nos telefones que eu disse, aí o pessoal vai entregar rapidinho pra você aí na sua casa, né? Então vai lá e confira tudo isso que nós estamos falando. Jornal da Manhã WA. Olha, eu quero falar pra você ainda aqui do Triângulo Supermercado, viu gente? Triângulo Supermercado, também vem comigo aqui no Jornal da Manhã. Alô, Zé Mauro, um abraço. Gente, hoje tem terça-feira especial e tem muitas ofertas na terça-feira especial do Triângulo Supermercado. Passe lá pra você conferir. Açougue, feirinha, sessão aí de congelados, que mais? Padaria, confeitaria, né gente? Tem também os secos e molhados, aí tudo com o menor preço pra hoje, para a sua tradicional terça-feira especial do Triângulo Supermercado. Passe lá e confira. Prefeito Jucapada, número 100. Ou você pode também estar ligando pra 3411 1060. Anote aí, 3411 1060. É o telefone a qual você pode fazer também a sua encomenda, tá pessoal? O Triângulo Supermercado é lugar de gente feliz e está com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã. 9h38 agora. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Caminhando aqui pro finalzinho do nosso jornal, o Recanto das Águas também vem com a gente. Você que está com sede, beba água de qualidade. Recanto das Águas. Olha, lá tem galões de 10 ou 20 litros, tem também pra você água Levite e ainda hidroleve. E ainda as garrafinhas de 510 ml. Ligue já para o telefone 3411 5874, WhatsApp é o 99699... Repetindo o WhatsApp aqui é o 99695 5874. Água de qualidade tem nome em Turama. Recanto das Águas que segue com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã. 9h39. Aconteceu. Aconteceu. Está na WA. Churrasco, bom chimarrão. Churrascaria Brasil. Tradição há mais de 20 anos, servindo você e sua família. Com o melhor prato da cidade, seu almoço e sua janta são mais deliciosos na Churrascaria Brasil. Marmitex com churrasco, self-service, almoço a partir das 10h30 e janta a partir das 18h30. Sabor e tradição é com a Churrascaria Brasil. 3411 1184. 3411 1184. Avenida Alexandrita, 1790. Brasil. As principais notícias do esporte, você confere aqui. Jornal da Manhã WA. Agora, 9 horas e 40 minutos, o Agustin Andrade, ontem aconteceu o último jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, jogando em casa, empatou com o Bahia em 1x1. Quem fez o gol do Atlético Goianiense foi o Luiz Fernando aos 32º do primeiro tempo e o Zé Rafael empatou aos 9 minutos do segundo tempo, o Agustin Andrade. Lembrando que o Atlético Goianiense está na 20ª posição, é o lanterno do campeonato, com 19 pontos. Já o Bahia está na 15ª posição, com 27 pontos. Esse daí foram os jogos de ontem, foi o jogo de ontem, na verdade, e hoje começa a Champions League, o Agustin Andrade TPSG, hoje em terça-feira. Neymar está em campo, tá? Muito bem. Tem alô aí hoje? Tem alô, Agustin Andrade. Vou mandar um alô aqui especial para Cida Assunção, ouvindo a gente. Bom dia, Cida. Bom dia também a Luzemi Ribeiro. Luzeni Ribeiro, ouvindo a gente. Bom dia para você. O Delan. Alô, Delan, meu amigo Delan. Bom dia, meu caro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por enquanto, só isso aqui apareceu no meu celular, o Elbustin Andrade. Ok, aquele abraço para você que está aí acompanhando, né, a nossa transmissão, onde quer que você esteja, obrigado. Olha, gente, vamos terminando por aqui o nosso jornal, voltando hoje às quatro da tarde com o programa Porteira WA. Daqui a pouquinho, vem aí o Ariel de Castro para comandar a sua manhã, com muita música, com muita alegria, né, com o programa O Bom Dia WA. Forte abraço a todos, a gente volta a falar logo mais às quatro horas da tarde, ou a qualquer momento, aqui no portal de notícias, o wmedia.com.br ou em nossas redes sociais, ou também aqui na Rádio MWA. Na sequência, vem aí Ariel de Castro. Por que anunciar em Web Rádio?